Tá gravando? Tá. Oi, eu sou o Henrique e eu tô no episódio 3 de desafio. Hoje eu vou atacar de mago e curadora, né, 14 curadoras e um mago. E vamos achar uma vila boa para não atacar. Vamos ver. Mano, esse cara tem muito recurso, velho. Então, vai ser ele mesmo que eu vou atacar. Agora eu coloco o mundo de curadora, coloco o mago e já é. O mago já roubou o lixir, quer dizer... Ixi, tem que ter que usar ele, né, João? Mano, é muito bom, velho, que ele toma dano. Tá tomando dano... Mentira. Coloco o rei bárbaro. Ainda bem que eu tinha rei bárbaro, senão ia ser 4%, velho. Meu Deus. Desculpa por essa música chata e irritante. É que a minha irmã não quer deixar baixo o negócio ali para eu gravar o vídeo. Eu vou tentar editar e deixar esse negócio mais baixo. Mas eu não consegui, desculpa. Vamos lá, hein, bárbaro. Mano, sai de perto da defesa aérea. Sai de perto da defesa aérea, você é curado. Ah, tem 3 defesa aérea. Eu esqueci que o cara é CV7. Meu Deus. Minhas curadoras tudo vão morrer. Deve sobrar só um rei bárbaro, eu sou mano. Tomando tiro. Ixi, não dá com ninguém nem curar a vida dele ali. Caramba. Não. Vai, destruiu. Vai, curadora. Foi o máximo que você conseguir. Ai, meu Deus. Ixi. Agora está sovando, bárbaro. Acabou minhas curadoras. Tá bom, eu sei que... Foi em 30% fail. É, e foi com esse fail que eu termino esse vídeo. Eu...